Olha essa aqui, pessoal. Tem imagem? Por favor, briga de trânsito, gente. Olha só. Você tá vendo aí que já não tá no meio do trânsito, né? Ali são policiais de CPE, são motociclistas que estão fazendo a gravação ali em volta. Tudo isso quase acaba em tragédia. Olha lá, tiro, tiro. Pois é, você vai escutar o áudio daqui a pouco. Uma briga de trânsito acabou em tiroteio. Confusão entre motoboy e um policial militar da reserva. Paulo Vítor, o Tatuzinho, conta essa história tintim por tintim. Boi na tela. Essa história se passa na cidade de Lusiânia, região do entorno do Distrito Federal. Foi nesta última quinta-feira, era mais ou menos horário do almoço, quando, segundo informações, tudo teria começado com uma pequena briga de trânsito entre um policial militar aposentado do Distrito Federal e um motoboy. Segundo informações do motoboy vítima dessa situação, o PM aposentado, após uma pequena discussão, ele teria apresentado a arma de fogo e meio que ameaçado o motoboy. Com isso, o motoboy, com medo, assustado, ele acabou imediatamente acionando a polícia militar aqui do estado de Goiás, para a cidade de Lusiânia. Até um certo ponto em que o motoboy, na companhia de outros colegas, também motoboys, eles foram acompanhar a chegada da polícia militar até a casa desse policial militar aposentado. Lá na casa do policial militar aposentado, os motoboys ficaram do lado de fora, aguardando a chegada de uma viatura da polícia militar. Assim que os policiais militares do estado de Goiás, lotados na cidade de Lusiânia, região do entorno, chegam na casa desse PM aposentado do DF, segundo informações, os PMs goianos foram recebidos a tiros por parte do PM aposentado lá do DF. Nessa questão de serem recebidos a tiros, veja só o que aconteceu, a PM goiana revidou a injusta agressão e começou a trocar tiros com o PM aposentado, dentro, inclusive, da casa dele. Vários vídeos circulam nas redes sociais, vídeos que foram postados pelos motoboys e que foram, acabam que viralizou-se nas redes sociais. Nesses vídeos, é possível ver a movimentação do lado de fora, os motoboys registrando tudo e a correria dos PMs do estado de Goiás, inclusive até os barulhos das trocas de tiros. Ou seja, foi uma troca de tiros muito intensa, tanto do lado do PM aposentado do DF, bem como também da Polícia Militar do estado de Goiás. Mas só que nessa história, após alguns minutos, ninguém se feriu, nem o PM aposentado do DF e nem muito menos a Polícia Militar do estado de Goiás. E também nem os motoboys que estavam do lado de fora acompanhando tudo de perto. Nesta quinta-feira mesmo, após toda essa situação, essa discussão que começou com uma briga de trânsito e terminou-se com essa troca de tiros, o policial militar aposentado do Distrito Federal, que teria ameaçado o motoboy, trocado tiros com a PM do estado de Goiás, ele se apresentou acompanhado de um advogado de defesa aqui, na Polícia Civil do estado de Goiás, segundo a delegacia de Valparaíso, ou seja, central de flagrantes da região do entorno. Por que aqui neste local, sendo que toda essa pequena discussão, que culminou-se com uma troca de tiros, aconteceu em Lusiana? Porque, segundo informações, a delegacia da cidade de Lusiana passa por uma reforma. E aqui é uma das poucas centrales de flagrantes da região para registrar esse caso. A gente está apurando ainda, acompanhando de perto, para identificar como o policial militar aposentado, ele se apresentou, segundo informações, por livre e espontânea vontade. Não se sabe se ele ficou na condição de preso ou não. Mas, a gente está apurando e buscando sempre novas informações. Já a Polícia Militar do Distrito Federal, em nota sobre este caso, diz que também acompanha a investigação da Polícia Civil de Goiás e que está ajudando no que for preciso para esclarecer os fatos em torno dessa briga de trânsito que terminou com uma intensa troca de tiros entre o PM aposentado do DF e também a Polícia Militar do estado de Goiás. Os motoboys, inclusive, muito unidos, fizeram um pequeno manifesto pedindo, inclusive, por segurança e, principalmente, por justiça neste caso. Bem complicado, né, gente? Os autos aí do processo vão trazer o que aconteceu, né? Sem querer puxar para o lado A ou o lado B. O certo é que, por conta da ignorância aí, eu ouso dizer de ambas as partes, ambas partes, né? Porque, com certeza, o policial reagiu de alguma forma. Ele pode ter proferido ameaças, inclusive. Mas tem também a questão dos motociclistas que estão agora com esse negócio. Acontece qualquer coisa, junta todo mundo, vai para a porta da casa dos outros, igual lá em Anápolis, até bomba jogaram dentro da casa de um homem lá. Aí perde a razão. Então não é assim. Aí uma coisa que era um negocinho desse tamanzinho ganha uma proporção imensa. Nesse caso aí, por muito pouco, pessoas não perderam a vida. Os policiais que foram atender a ocorrência, se tivesse rolado bala perdida ali, os motoboys que estavam ali, no mínimo, uns 10, ou mesmo o dono da casa, que entrou para dentro da casa dele ali, quando o policial subiu em cima do muro. Tem a imagem do início aí, com o barulho? O policial sobe em cima do muro, na hora que ele coloca a cara para dentro, olha lá, na hora que ele coloca a cara, aí já está na hora dos tiros, na hora que ele coloca a cara para dentro ali do muro, o outro policial da reserva lá dentro da casa dele, diz, olha lá, é essa hora lá, olha lá, o policial da reserva, olha lá, aí ele já desceu ali porque o cara disparou, né? Então é bem complicado isso aí, pessoal. O que está faltando? Está faltando o pessoal ter mais calma, ter mais tolerância, e aí é da parte de todo mundo, isso aí poderia ter sido evitado. Ainda bem que uma tragédia não aconteceu. Agora, as causas, o que aconteceu e tudo mais, vai ser apurado pela polícia.